Olá, a bolsa ela pode romper por diversos motivos, né? Desde uma mamãe que já teve uma bolsa estourada em gestação anterior até aquele velho inimigo das grávidas, o cigarro, podem ser causas dessa bolsa romper, entre várias outras. Quando a gestação está com mais de 34 semanas e a bolsa estoura, como foi o caso do meu bebê, por exemplo, com 34 semanas e um dia estourou a bolsa, a gente deixa o neném nascer, a gente faz esse neném nascer. Quando tem menos de 34 semanas, o risco do bebê ficar lá dentro é menor do que o risco da prematuridade, então a gente acaba deixando esse neném dentro da barriga. Quanto menor esse bebê, maior o risco da prematuridade dele, então quanto menor o bebê, mais tempo a gente tenta deixar ele ainda dentro da barriga, mesmo com a bolsa estourada. Lembro vocês que a bolsa estourada aumenta o risco de infecção, porque fica um caminho aberto ali da vagina para as bactérias subirem e chegarem no neném. Por isso que a gente não gosta muito de deixar, quando o risco da prematuridade é pequeno, por exemplo, mais de 34 semanas, a gente não deixa esse neném dentro da barriga pelo risco dessa infecção. Só que, no neném muito prematuro, a infecção acaba sendo um risco menor. A gente, na obstetrícia, sempre opta pelo menor risco, né? Já que zero risco a gente não consegue ter, infelizmente. Quando tem menos de 34 semanas, a gente vai internar a mamãe, deixar ela em repouso, vai fazer corticoide para amadurecer esse pulmãozinho do bebê, vai dar um antibiótico para a mamãe, na maioria das vezes, para prevenção dessa infecção, para diminuir o risco dela infectar e aumentar o tempo que ela fica no hospital. E a gente vai tentar levar essa gestação até 34 semanas. Nem sempre é possível. Muitas vezes acaba entrando em trabalho de parto antes disso, por alguma infecção que começa, por alguma irritação ali do útero, querendo, por causa das próstata glandinas que a bolsa rota libera, né? Então acaba fazendo com que o útero entre em trabalho de parto. E quando isso acontece, a gente não impede, porque pode ir impedindo a gente ocasionar uma piora dessa possível infecção que está acontecendo. Pode lembrar que a gente deixa o neném nascer, a gente não impede a gente dar remédio para a proteção da cabecinha do bebê, para a proteção dos neurônios do bebê, que é o sulfato de magnésio, quando tem menos de 32 semanas. Se a gente não souber o resultado do streptococcus, ou então se o streptococcus for positivo, a gente dá o antibiótico durante o trabalho de parto para essa mamãe. E a gente vai conduzir esse trabalho de parto de uma forma bem semelhante à condução de outro trabalho de parto sem ser nessa situação. Claro, um extremo prematuro, um bebê muito pequeno, a gente acaba fazendo cesariana, mas caso contrário, a gente vai fazer sim o parto normal. E durante todo esse tempo que a mamãe fica internada, entre o momento que estourou a bolsa e o momento que ela entrou em trabalho de parto, de preferência 34 semanas, a gente fica fazendo exames para detectar a infecção na mamãe, exames de uríde, exames de sangue, e a gente avalia também com ultrassonografias seriadas como é que está o bem-estar desse bebê. Enquanto o bebê estiver mostrando que ele está bem e a mamãe não tiver sinal de infecção, a gente vai levando e ganhando tempo, diminuindo o risco da prematuridade deste bebê. Entendido? Até mais!